Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, hoje finalmente eu vou trazer pra vocês as minhas impressões sobre a minha moto, a MT-09 que eu tô com ela há quase um ano já daqui a pouco vai fazer um ano que eu tô com ela ela tá remapeada, ela tá com filtro esportivo, quickshifter então eu quero passar tudo que eu mexi pra ela, pra vocês mas nesse vídeo eu quero mostrar os prós e contras que a moto tem o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim porque às vezes você aí tá querendo comprar uma MT-09 e tá com o pé atrás, não sabe se compra ou se não compra ouviu falar mal de alguma coisa mas galera, vamos lá que eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo puxa logo essa vinheta, meu irmão galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal acompanha o que eu e a G estamos fazendo cara, é muito legal, a gente vive em moto, respira moto a gente quer passar tudo isso pra vocês tanto aqui no YouTube, quanto lá nas nossas contas do Instagram bom, e o primeiro ponto positivo que eu vejo nela que é o que mais chama atenção na moto é o motor cara, aquele motor 3 cilindros dela, crossplane é muito bruto, cara ele é um motor, acho que completo, sabe porque ele gira bastante ele gira lá mais de 10 mil RPM ele tem uma potência muito boa em altas rotações tem um torque muito, muito bom em baixo e médio giro então cara, o motor, você não sente ele faltar potência e torque em nenhum momento ele é extremamente forte então eu acho que eu nunca vi isso em moto nenhuma então eu acho que o primeiro ponto positivo com certeza é o motor outro ponto positivo que eu vejo na MT-09 são os freios cara, que freio é aquele, mano o freio dela é muito bruto ó, quer ver? pega uma moto dessa uma MT-09 se você encontrar, às vezes, um encontro de moto né, acompanhar eu vou tentar postar essa foto pra vocês mas olha o tamanho da pinça de freio dianteira dela cara, é um negócio sem brincadeira é desse tamanho, cara é muito grande eu pude parar ela do lado da CB650F que é a minha antiga moto cara, é assim eu acho que ela é basicamente um terço maior do que a da CB, entendeu? então é muito grande e o que que isso acontece? cara, o freio tamanho é documento na maior parte das vezes então, como ela tem uma área maior de contato da pastilha, né da pinça com o disco de freio ela acaba freando muito melhor então, cara esse freio dela tá sensacional o freio da moto é muito bom assim você não sente nenhum momento que tá faltando freio que né às vezes com a moto muito pesada assim na hora que você vai frear ela não freia isso acontecia muito quando eu tinha Harley Davidson né a moto era muito pesada o freio muito ruim a moto não parava, cara agora a MT-09 não nossa, que moto boa cara ela freia com vontade bom, outra coisa legal da MT-09 que eu acho que é fundamental pra ela são os modos de pilotagem então, ela tem três modos de pilotagem a gente tem o modo B que seria o modo bundão que é o modo mais fraco dela não que esses modos tirem potência na verdade ele não tira potência da moto a gente fez o teste lá no Paulinho Superbikes passou no dinamômetro os três mapas dela né cara não tem mudança de potência nem torque a diferença é a entrega no acelerador é o acelerador eletrônico dela então é a sensibilidade do acelerador que muda então, por exemplo quando você tá no modo B é o modo que eu uso muito quando eu vou pegar estrada de terra quando eu vou pegar uma estrada de paralelepípedo por exemplo ou em chuva que é uma situação ali muito liso né então, às vezes pelo caso da MT ser muito forte tanto em baixa quanto em alta às vezes um pouquinho que você mexe a mão em outro modo ela já responde e já sai de traseira entendeu é então o modo B acaba ajudando muito nessas situações o modo standard que seria o modo intermediário que é o modo que quando você desliga e liga a moto ela já entra no modo standard eu acho que é o melhor modo que tem pra pilotar porque ele é um modo equilibrado ele é muito bruto sensível já também mas é um modo que mostra a verdade da moto né a realidade da moto você tem bastante controle então eu acho que é o modo que eu mais uso inclusive quando eu vou correr vou pegar uma serrinha é o modo que eu uso no dia a dia eu adoro esse modo e o modo A cara o modo A meu amigo o modo A acho que eu vou pôr ele no contra porque cara é absurdo não dá pra pilotar a moto no modo A ela fica muito agressiva a não ser que você vai só correr em pista com ela assim aí dá pra usar o modo A mas o modo A pra usar no dia a dia cidade estrada cara pode esquecer nem na estrada dá pra usar é muito bruto a moto que empinar de todo jeito então ele a entrega a resposta do acelerador é muito rápida então isso acaba atrapalhando um pouco porque ali você tá acostumado no modo standard pilotando a maior parte do tempo de repente você põe o modo A já muda completamente o comportamento às vezes você entra numa curva você tá acostumado com o modo standard na hora que você dá a mão na moto do jeito que você tá acostumado a moto responde muito mais e quer empinar então acaba sendo perigoso mas eu acho que é interessante ela ter esses três modos pra você escolher o melhor modo pra você pilotar o que mais convém o que mais convém com o terreno que você tá andando com o que você tá fazendo com a moto então eu acho que isso é um ponto positivo galera outro ponto positivo que eu vejo na MT-09 é o preço dela por que o preço? cara a gente pega lógico uma moto cara uma moto zebra dessa hoje tá custando na faixa de 40 mil mas vamos pegar uma concorrente dela vai é CB1000R a CB1000R é uma concorrente direta ali da MT-09 custa 20 mil a mais do que ela então cara sabe o que que o qual será que vale os 20 mil será que não vale eu andei nela eu acho que a moto é ótima mas acho que não vale os 20 mil a mais do que tem na MT-09 e se a gente for pegar uma moto usada igual eu peguei a minha 2016 ela é uma moto né peguei ela com 6 mil quilômetros a moto estava zerada e eu comprei ela na faixa aí de 30 mil mais ou menos cara na faixa de 30 mil é o mesmo preço que eu paguei na minha CB650F que é o mesmo preço que tem em vários modelos né Hornet ainda tem você acha aí umas na faixa de 28 a 30 mil CB650 então cara ela é uma moto superior a MT-09 é uma moto muito superior a essas e tem um preço acessível então eu acho que isso é muito bom é uma vantagem grande que ela tem agora uma moto grande dessa bruta com motor forte cara deve beber muito né cara não pior que não esse é outro ponto positivo que eu acho que ela tem a MT-09 não é uma moto que bebe muito claro que depende da sua mão né mas assim se você vai fazer uma viagem tranquilo igual a gente fez a viagem pro Chuí cara teve situações que minha moto tava fazendo 24km por litro 23km por litro pô uma moto 900 cilindradas fazendo isso cara tá bom demais entendeu então justamente pelo motor dela entregar esse torque em baixa ele em baixa média né ele fica ótimo pra viagem então você põe sexta e vai embora não precisa nem reduzir pra ultrapassar sabe então ela é nossa muito boa ela é muito econômica e ela também ficou econômica depois que eu remapiei ela claro que ela bebe um pouquinho mais né porque a potência tem que vir de algum lugar e é do combustível que vem mas cara eu gosto muito sabe na cidade que ela chega a fazer 15 comigo 15km por litro que é o mesmo que a CB650F fazia e na estrada eu consigo fazer mais de 20 tranquilo com ela e aí lógico você vai dando mais mão ela faz 17 né cheguei a fazer 4km por litro já com ela medido em um tanque então ela pode ser que ela beba né depende da mão mas assim nas situações normais de estrada e tudo mais ela tá aprovada e agora e agora o sétimo ponto positivo e o último que é o que eu acho que é um diferencial que eu vejo nas motos né que quando a moto não tem esse item que é o farol quando a moto não tem um farol legal eu acho que é muito ruim pilotar a noite fica arriscado e tudo mais mas cara o farol da MT-09 lembrando que a minha é o modelo antigo né o modelo que tem o farol convencional né não o farol de LED cara o farol dela é muito bom muito bom eu só troquei a lâmpada né eu tenho uma lâmpada Philips Diamond Vision que é uma lâmpada que imita o Xenon ali mas cara ó ela na hora que você tá à noite assim coloca né liga ela ela ilumina tudo mas assim muito bem sabe e o farol alto então na hora que você liga o farol alto cara parece que tá de dia é impressionante e não é por causa da lâmpada cara ela é uma lâmpada meio azulada assim né só que ela não tem a potência do Xenon sabe aquele né ela é só da cor do Xenon mas cara o bloco óptico da da MT-09 é bom cara ele ilumina muito é comparado aí pau a pau com os farol de LED que tem hoje em dia no mercado e agora galera vamos falar dos pontos negativos né vamos falar dos contras que a MT-09 tem olha e como dos pontos positivos o primeiro foi o motor nos contras eu vou colocar o motor também como um ponto contra por que a MT-09 não é feita pra qualquer pessoa repito a MT-09 não é feita pra qualquer pessoa cara sério se você quer pegar uma MT-09 como primeira moto como segunda moto não pega cara não pega nem como segunda moto não pega cara ela é uma moto muito perigosa ela já foi apelidada aí por algumas pessoas como a nova viúva negra não porque ela não freia mas porque o motor dela é muito explosivo muito explosivo então assim qualquer faixa de giro ele responde pode estar em baixo pode estar em alta em qualquer marcha que você tiver ele responde ela é uma moto que original empina de terceira só no motor só no motor você vai passar as marchas ali estica primeira ela empina aí bateu o pé segunda ela empina de novo desceu terceira empina de novo entendeu cara você tá lá 140 150 km por hora ela tá querendo empinar com você então ela não é uma moto pra qualquer pessoa pilotar não é não adianta falar mas eu manjo aqui eu sou bom cara não é não é não é ela é uma moto muito perigosa então assim com certeza o motor dela não é pra qualquer pessoa é um motor muito agressivo o que chega a ser um ponto positivo dela pra mim mas é um ponto negativo por exemplo você vai pegar um dia de chuva pegar uma estrada mais perigosa cara o motor dela se você não souber o que você tá fazendo se você não souber o tanto da mão que você tá dando cara ela vai te jogar pra trás ela vai escorregar ela vai te tacar pra fora da moto entendeu ela não é uma moto fácil de pilotar ela é uma moto muito difícil de pilotar e complementando aí o ela ser difícil de pilotar vem ao segundo ponto negativo que é a suspensão cara esse é outro mito que o pessoal fala que suspensão invertida é boa e a suspensão convencional é ruim cara a suspensão da CB650F que eu tive era perfeita perfeita cara aquela suspensão era linda perfeita equilibradíssima sensacional cara eu amava aquela suspensão e era uma suspensão convencional a suspensão da MT-09 é uma suspensão invertida mas ela tem um ajuste muito macio justamente porque a MT-09 ela é uma mistura de motos ela é uma mistura de moto esportiva naked com motarde sabe ela é uma bagunça de moto você tem posição né da cintura pra cima uma posição mais trail pilotando né mais de motarde da cintura pra baixo é uma posição de esportiva mas a moto é naked então cara ela é uma mistura de motos então a suspensão dela não é uma suspensão esportiva é uma suspensão pra deixar ela mais confortável no dia a dia cara essa suspensão no dia a dia é perfeita a suspensão dela é confortável macia sabe você consegue ali passar em buraco trepidação sem que ela te incomode sabe porém numa pilotagem mais agressiva a suspensão ela joga a moto assim pro lado ela dá uma ela dá uma desestabilizada na moto né e também quando você vai frear você sente muita moto fazendo isso sabe em uma pilotagem mais esportiva e cara quando você tá vindo um pouco mais rápido numa entrada de curva a moto vem sambando a traseira assim vem jogando então é a suspensão lógico pra uma pilotagem esportiva eu acho que é um ponto negativo agora pra uma pilotagem de conforto de viagem aí tá legal bom e continuando aí o ponto 3 eu acho aí dos negativos com certeza vai ficar na posição de pilotagem eu vou explicar o porquê bom como eu falei a MT-09 é uma mistura de motos e a posição de pilotagem dela também é misturada a posição dela da cintura pra baixo eu acho ótima você consegue entrar em curva legal consegue fazer as curvas certinho sem pegar pedaleira no chão sem pegar o pé consegue pendular legal então eu acho isso muito bom agora a posição de pilotagem dela da cintura pra cima já não me agrada muito por quê? ela tem um guidom mais alto então fica aqui o guidom mais alto posição de coluna mais ereta porém o vento vem todo no peito quando você acelera a primeira coisa que você tá você já tá jogando o peso pra trás entendeu? então o que ela faz? empina por isso que ela empina de primeira, segunda, terceira quarta você já tá jogando o peso pra trás então é só dar a mão que ela levanta então acaba que a frente dela fica muito leve porque o teu corpo fica projetado mais pra trás agora se ela tivesse uma posição mais carenada um pouco se você tivesse o guidom um pouco mais baixo mais pra frente você ia conseguir jogar o peso mais pra frente e a moto não ia ficar tão agressiva pra pilotar desse jeito bom, então uma das coisas que me incomoda na posição de pilotagem é isso mesmo você jogando o corpo pra frente você não fica numa posição legal carenada ali, sabe? uma posição agressiva pra pendular então eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o quarto ponto negativo corrente coroa e pinhão cara não em si o conjunto mas o desgaste cara ela é uma moto que desgasta muito corrente coroa e pinhão eu tive que trocar a minha agora com 18 mil quilômetros eu tive que trocar agora eu tirei a relação original dela e coloquei uma Didi e Durag coroa coroa e pinhão Durag e corrente Didi então vamos ver quanto que vai durar isso aí eu vou fazer o teste pra vocês espero que dure mais porque nossa a cada 15 mil quilômetros ter que trocar um kit de relação nossa cara pesa hein e o último ponto negativo que eu vejo na MT-09 é o tamanho do tanque de combustível mesmo um ponto positivo dela sendo o consumo cara ela tem só 14 litros de tanque então se ela tem toda a posição de pilotagem suspensão pra ser confortável numa viagem ela pecou aí no tanque de combustível tendo um tanque pequeno que não te dá tanta autonomia assim pra uma viagem agora numa posição numa pilotagem esportiva aí o tanque já é bem encaixadinho nas pernas e tudo mais aí legal mas aí você peca na suspensão na posição de pilotagem entendeu agora eu acho que esse tanque podia ser ter pelo menos 16 litros sabe uns 2 litrinhos a mais ali ele já ia ajudar muito a moto original faz cerca de 280 quilômetros de autonomia com 250 ela já acende a reserva então eu acho que acaba sendo um pouco prejudicial numa viagem longa agora numa viagem curta beleza né numa viagem ali estado de São Paulo que tem bastante posto e tudo mais agora cara lá no Chuí eu passei um pouco de apuro lá sabe tinha hora que acendi a reserva ficava piscando e não achava posto deu tudo certo mas te dá um pouquinho de desespero sabe você poder ter a opção ali de pôr 2 litros a mais seria interessante bom galera queria agradecer por você ter assistido esse vídeo deixa o like no vídeo se inscreve no canal de novo aqui ó se inscreve lá porque é muito importante pra gente e se você tiver mais alguma dúvida sobre a MT09 deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo ou se você tiver com vergonha de colocar aqui nos comentários pra todo mundo ver vai lá no Instagram manda um direct pra mim que eu vou responder com o maior prazer bom galera eu vou ficando por aqui até a próxima valeu falou tchau tchau